estaduais. O partido passa agora a ter a maior bancada da Assembleia Legislativa. Em um único evento, o Partido Social Democrático fez seis novas filiações de deputados que estão eleitos, entre eles o presidente da Assembleia Legislativa, Adhemar Traiano, que deixa o PSDB para integrar o PSD. Os outros nomes são todos de deputados que formavam a bancada do PSB na Assembleia. Agora também filiados ao partido do governador Alexandre Cury, Artagão Júnior, Jonas Guimarães, Tiago Amaral e o primeiro secretário da Casa, Luiz Cláudio Romanelli. Nós poderemos eleger com essa chapa até 20 deputados, de 18 a 20 deputados. Então nós temos uma bancada muito forte no parlamento. Estamos trabalhando para a legislatura que vem, chegarmos quem sabe até a 20 deputados estaduais. É o partido mais forte do estado do Paraná nesse momento. O evento foi aberto para convidados. São prefeitos, vices e também vereadores do PSD pelo Paraná. Com essas novas filiações, o partido passa a ter 10 deputados estaduais na Assembleia Legislativa, formando a base do governo do estado. O PSD já tem uma bancada importante na Assembleia Legislativa, já tem uma bancada federal também muito atuante em Brasília. São lideranças já consolidadas há muito tempo, que têm um serviço prestado e que têm ajudado o Paraná nesse bom momento que nós estamos vivendo. É evidente que essas filiações trazem entusiasmo, trazem ânimo e a perspectiva de vitória, de bom resultado nas eleições. Agora a semifinal do campeonato paranaense. Operário e Maringá ficaram no empate ontem à noite em Ponta Grossa. Chuva, campo molhado e muita correria. Mas gol mesmo só no segundo tempo. Ronald subiu mais do que todo mundo e colocou os visitantes na frente. Não demorou muito e Rodrigo Pimpão deixou tudo igual num golaço de voleio. Terminou assim, um a um. As duas equipes voltam a se enfrentar no domingo em Maringá. Quem vencer garante a vaga na final do Paranaense. O adversário sai do outro confronto entre Atlético e Curitiba. No primeiro Atletiba, na Arena da Baixada, o Coxa venceu por dois a um. As equipes voltam a jogar no domingo à tarde no Couto Pereira.